A Palavra Precisa Ser Obedecida Podcast com o Pastor Darcy Pereira Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. Então ela, Maria, mãe do Senhor Jesus, falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. João 2, 5. O texto de hoje é o mesmo de segunda-feira até hoje, quinta-feira. Quero dar continuidade à palavra de orientação de Maria, mãe do Senhor Jesus, aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. A ideia de pedir, de repetir, ela dizendo, esse texto não é tão somente de lamentar o erro dos nossos primeiros pais, mas de advertir-nos e as gerações vindouras que o caminho para um casamento feliz é o caminho da obediência. Quando desobedecemos as leis do trânsito, sofremos as consequências, além dos prejuízos financeiros, ao prejuízo da própria vida. Quanto já perderam as suas vidas por não obedecerem à sinalização do trânsito. As leis existem para serem cumpridas e para nos proteger. Assim é com a palavra de Deus. Quando desobedecemos as suas orientações, sofremos as consequências. Repito aqui o mesmo versículo da nossa primeira reflexão da família. Ora, se sabês estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. João 13, 17. Não compliquemos o nosso relacionamento, não comprometamos a felicidade do nosso lar por quebrarmos os princípios fundamentais da palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude. Do pastor que lhes quer bem, Darcy Pereira, Congregação Esperança, na Igreja Presbiteriana do Jardim Licínio, Campinas, São Paulo. A Igreja Presbiteriana do Jardim Licínio do Jardim Licínio do Jardim Licínio do Jardim Licínio.